Se você é dono ou faz parte do time de uma imobiliária, já sabe que todo começo de ano é sempre cheio de movimentação. Além de ser um período de alta temporada nas vendas, também é o momento de se dedicar na coleta de dados e informações necessárias para o envio da D-Mob. Mas apesar de muitas vezes ser visto como uma dificuldade para algumas imobiliárias, a D-Mob não precisa ser uma tarefa tão complicada. E para te provar, preparamos esse vídeo com algumas informações sobre a D-Mob deste ano, 2023, para você ficar por dentro do assunto. Bom, para começar, quem deve declarar a D-Mob? De acordo com a Instrução Normativa nº 1115, a D-Mob 2023 deve ser declarada por pessoas jurídicas e equiparadas que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim, intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis, realizarem sublocação de imóveis e sejam constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio de seus condôminos ou sócios. Em resumo, imobiliárias, corretores de imóveis e quaisquer outras pessoas jurídicas que tenham realizado transações imobiliárias durante o ano de 2022. Agora vamos para quais informações você precisa para preencher a D-Mob 2023. Para preencher contratos de compra e venda, você precisa de nome completo e CPF do comprador, nome completo e CPF do vendedor, data do contrato de compra e venda do imóvel, endereço completo do imóvel negociado e o valor do imóvel vendido, o valor comprovado com a nota fiscal. Já nos contratos de locação, é importante destacar algumas mudanças em relação aos de compra e venda citados anteriormente. Para declarar corretamente na D-Mob 2023, é preciso informar o nome completo e o CPF do proprietário, nome completo e CPF do locatário, impostos retidos, rendimento bruto, comissão da pessoa jurídica, declarante. Ok, com todas essas informações em mãos, você precisa saber qual é o prazo de entrega para a D-Mob 2023. E esse prazo sempre corresponde ao último dia útil do mês de fevereiro. Portanto, até o dia 28 de fevereiro de 2023, você deve entregar sua D-Mob usando um software disponível no próprio site da Receita Federal, o Receita Net. E aí, entendeu tudo o que você precisa para realizar sua D-Mob 2023 sem maiores problemas? Então, agora que tal um guia que vai te dar passo a passo que você deve seguir no site da Receita Federal? Nós fizemos isso para você e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Clica lá! Grande abraço e até a próxima!